E aí E aí Força Então Se ele não tivesse talvez parado para dar um auto-ataque Seguida é roubar e nenhum vai ter como escapar não A torre é destruída Um minuto destacado ali Então realmente para cima desse GP Enquanto que tem pressão na rota inferior O Furão Grande Alvo pode ser eliminado Mas a Devolção de dano do Flora é gigantesca Vem chegando agora o Clujando com o ataque Flamengo, Los Grandes chegando para tentar esvagar Ele envolveu o dano, em cima do macho O pringolinho ainda tá viu, mas não É por pouco tempo Caindo Ele já usou o primeiro na rota do topo Levou até a torre, aqui embaixo O Insec pode fechar a porta e falar Beleza, Licença, tá sozinho aqui agora E ele passou o portal utilizado e foi Ele vai tentar o roubo a batalha e olha o dano O GP é grande de liberação, já caiu o jogador rapidamente Mas cada vez acaba do lado E a vida do Boquinha é jogador do Tudis e ele vai se estender A equipe do Flora tem os homens do cara E já vem garantindo a sequência Um, dois, três, zé Fazer a entrada e vai ser a Liberty que parece Não vai dar tempo de chegar não Não vai dar tempo de ter alma pro Flamengo, Los Grandes A Liberty pau Entrado no de Samis, o de um gol ficando pra trás Ele já faz, agora já trazia pela parede Vai tentar a lateral, tá sendo visto por ali Tem além de detectora, cavalo Agora um time enganar o outro e os dois Acabaram se enganando, mas estão indo atrás E toma de viagem Pra cima de todo mundo Meu amigo Bagri foi fritado na panela É Fechado a parede pro cima, pro outro lado Que vai definir a história dessa partida Já tinha dois barris na vista É, mas é um PK, cara Ah Ah, meu Deus 1.144 de dano O gol vai tentar o tudo ou nada Porque se eles conseguem Não sentem nada pela selva Garantindo um pouco de visão recuada pra equipe Pode ser agora, hein? Pode ser agora É ele! É o Jungô, meu amigo Ele joga e joga Vamos ver Jungô esperando Kiari tá logo ali pra dar visão Do ladinho dele Vai entrar É garantido pelo Tai Ai É uma hackstack no Flamengo Los Grandes Que vai bater me retirada agora Flamengo Los Grandes tem que perceber Tem que responder Já caiu, já foi Já era, amigo Já era A Liberty já faz o barão Eles sabem que tem que tomar cuidado com o câncer Eles estão tentando pescar alguém pela parede E o Jungô tá tentando encontrar alguém pro Instaq Já foi Com quem vai ficar Inicia Ultimate no GP E agora o Dragão É garantido pela Liberty Isso vai definir o jogo Vem ter eliminação da hora da equipe Vai estourando ainda Já caiu o Jungô Vai sair do Kiari Vai tentar voltar Olha o Tai 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 Li... Para Liberty Pode ser jogo Falou O pai tá aqui O pai tá on E tá online demais Pra acabar o jogo agora Tordinex vem logo pro chão A segunda, meus amigos Vai logo na sequência Tá aí Não tem mais o que fazer Flamengo Flamengo Los Grandes E é grande demais Que... Teve aí Acho que grandes protagonistas Altos e baixos né A Liberty começou bem Pegou boas barricadas ali naquele começo né Então a gente viu Esse GP É... Conseguindo sair Que define Mas o Tutz Olha... De novo acho que ele Tem uma boa chance De ser o cara desse time do Flamengo Los Grandes É... E eu que tava ansiosa pra ver O desempenho dele E pra essa partida realmente...